Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos fazer um bate-papo a respeito de como você observa os seus filhos dentro da sua residência e até mesmo fora da residência também. Se você tem um relacionamento interpessoal com os seus filhos sobre a questão sexual, exatamente, sexo na adolescência. Será que você observa os seus filhos? Será que você está entendendo o que passa na cabeça dos seus filhos? Será que você conversa com eles, divide informações, conflitos, coisas que eles pensam diariamente, que eles são emissores e que eles são receptores de várias informações no ambiente que mais gera dúvida, a escola. Sim, gente, lá é o lugar onde eles literalmente, eles criam a personalidade deles, eles contribuem e dividem diversas informações e situações e é ali que eles se comunicam e que eles se informam diariamente com a tecnologia e com as amizades sobre todas as questões sexuais. E você, que é pai, que é mãe, deve ficar atento a todas essas relações. Por quê? Às vezes, esses jovens, esses pré-adolescentes, eles passam por situações fora dentro do ambiente familiar que gera dúvidas, que gera conflitos e que até mesmo eles não sabem lidar com esse tipo de coisa, lidar com esse tipo de situação e, assim, busque informações de fora ou busque informações de outro veículo que não é você, pai e mãe e, às vezes, eles ficam totalmente desorientados em relação a determinadas situações, em determinadas situações relacionadas ao sexo. Sim, você, pai, você, mãe, precisa se interar e precisa, em casa, orientar o seu filho das mais diversas formas e das mais diversas orientações sexuais que existem na nossa vida. Sim, o seu filho, ele precisa entender realmente como que é o ato sexual, como que é a orientação sexual, como são as diversidades de gênero, as diversidades de amores e ele precisa se interar e se informar a partir de você que passa confiança e credibilidade para ele estar encarando a vida, para ele estar encarando os desafios no dia a dia e, principalmente, na escola. Então, você que é distante do seu filho, que não tem esse envolvimento e que não passe essas informações para ele, você precisa se interar, você precisa sentar com o seu filho e interar ele sobre todas as questões sexuais, abrir, literalmente, todas as questões de relação sexual, de comportamento sexual, de como procede um abuso sexual, de como procede um envolvimento amoroso, porque ele vai se sentir preparado, o seu jovem, o seu pré-adolescente, ele vai se sentir preparado, literalmente, para encarar os desafios da vida e, principalmente, para encarar os desafios do sexo antes, do sexo pré, exatamente. Você precisa evitar, não evitar, você precisa orientar. Então, assim, essa foi a dica de hoje, espero que vocês reflitam sobre, conversem com os seus filhos, não deixem eles mal informados, porque falta de informação gera diversos problemas. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e dar um super like para ajudar o canal a crescer. Um super beijo, tchau!